A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Zilda, faço a leitura da Bíblia Sagrada, do início ao fim. Hoje eu vou ler Jó, capítulo 20. Eu não tô podendo falar muito, mas eu tenho que gravar, né? Eu peguei uma gripe muito forte. Então, eu vou ler só o capítulo 20 hoje, tá bom? Eu agradeço a Deus, né? Por ter acordado mais um dia e vim fazer a leitura da Bíblia Sagrada pra todos vocês, ouvir. Não esqueça de deixar seu like, tá bom? É muito importante pro YouTube compartilhar meus vídeos. Agradeço a todos que estão chegando também, se inscrevendo. Então, Jó, capítulo 20. Zofar fala outra vez. Então, respondeu Zofar, ou na matita, e disse, Por isso é que os meus pensamentos me fazem responder. Eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, Mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu, que desde todo o tempo, Desde que o homem foi posto sobre a terra, O júbilo dos ímpios é breve, É a alegria dos hipócritas momentânea. Ainda que a sua altura suba até o céu, E a sua cabeça chegue até as nuvens, Contudo, como o seu próprio esterco, Perecerá para sempre, E os que o viam dirão, Onde está, Como o sonho voará, E não será achado, E será afugentado, Como uma visão da noite. O olho que já ouviu, Jamais o verá, Nem o seu lugar o verá mais. Os meus filhos procurarão Agradar aos pobres, E as suas mãos Restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor Da sua mocidade, Mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, E ele o esconda debaixo da sua língua, E o guarde e não o deixe, Antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará Nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém, Vomitá-las-á do seu ventre. Depois as lançará. Veneno de áspides sorverá. Língua de víbora o matará. Não verá as correntes e os rios E os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho, E não engolirá. Conforme ao poder de sua mudança, E não saltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, E roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, Da sua tão desejada fazenda, Coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobegerá do que coma, Por isso as suas riquezas não durarão. Sendo prena a sua abastança, Estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Porém, para que possa encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, E o fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, O arco de aço o atravessará. A seta que o atravessou sairá do seu corpo, Brilhando com as bilhas do seu fígado, E o medo tornará conta dele. Toda a escuridão se reservará Para os seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, E devorará. O que ficar na sua tenda, Os céus manifestarão a sua iniquidade, E a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa Serão transportadas no dia da sua ira. Todas se derramarão. Esta da parte de Deus É a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Obrigada a todos que ouviram, né? Jó captura o vídeo. Deus os abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Amém? Amém. Amém. Amém.